Quando a última gota de orfalho da rosa cair, Sentirei gravada em meu peito o punhal do amor, Porque a hora tristonha e amarga chegou de partir. Levarei gravada em minha alma a marcura e a dor, Toda gente que viu contente a nossa união, Vai sentir a tristeza e a saudade porque vou-me agora. E você que por mim sempre teve uma louca paixão, Enganada por outro qualquer, me manda-se embora. Sei que teu delírio é de momento, Você quebrou o juramento, De nunca mais me abandonar. Vou, mas estará sempre comigo, Porque meu peito é o teu abrigo, Você pra mim há de voltar. Sei que teu delírio é de momento, Você quebrou o juramento, De nunca mais me abandonar. Vou, mas estará sempre comigo, Porque meu peito é o teu abrigo, Você pra mim há de voltar. Sei que teu delírio é de momento, Você quebrou o juramento, De nunca mais me abandonar. Vou, mas estará sempre comigo, Porque meu peito é o teu abrigo, Você pra mim há de voltar. Eu, mas estará sempre comigo, Eu, mas estará sempre comigo, Eu, mas estará sempre comigo, Ou milagre, Transcrição e Legendas Pedro Negri